É que eu tô cheio de prata, é cheio de ouro, é que eu tô cheio de prata, é cheio de ouro, é que eu tô cheio de ouro, é que eu tô cheio de ouro, é que eu tô cheio de pegar, se é que tem, se é que pai, quer contar teu, vou arrumar, outro type beat free pra não se apresentar, pode bater, muita história pra contar, só que eu não sou muito de papo, eu tô voando, já não enxergo de tão alto, fanta diferenciada, delirada de fato, tipo cheve, checa louco, meu mano, eu tô só calado, mas hoje meu toque pia fala mais alto que eu, raios e trovoadas tão me chamando de Zeus, hoje é mais um preto caro, fala que já venceu, do arbi do meu lado de fuga, cê vem vencendo, é cheio de prata, é cheio ouro, é que eu tô cheio de 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 ou Coeira da fuga, ferrarei na rua, só que tá cheio de prata Virei um preto brilhantei, na peita balenciaga E se virou meu sem blanqueio, refletindo mais que o sol Perigoso quanto a rua, não põe mais a coordenada Pode ir pra que ela é tua, mas que eu tô cheio de prata Tô cheio de prata, tô cheio de ouro, tô lá na minha conta E eu tô no meu gostão, mais que esse no meu pulso Coloquei na cintura, coeira da fuga, ferrarei na rua Que eu tô cheio de prata, tô cheio de ouro, tô lá na minha conta E eu tô no meu gostão, mais que esse no meu pulso Coloquei na cintura, poeira da fuga, ferrarei na rua